Olá meus amigos do 5º ano, como é que vocês estão? Todo mundo seguro aí em casa? Então vamos lá dar início a nossa aulinha de inglês, abram o livro na página 32 Faríamos a página 31, mas a 31 precisa usar o CD de música, porque a gente tinha que escutar um diálogo entre duas pessoas Vamos deixar para a próxima então, porque eu não tenho esse diálogo agora e eu não sei o que eles estão conversando Se tivesse um textinho eu lia para vocês, mas como não tem, dependemos da música do CD Se você tem o CD aí em casa, você pode fazer essa tarefa, olha só Na página 31, do lado da questão, ele sempre vai ter uma fotinha de CD, que simboliza que você precisa ouvir o CD para fazer a tarefa E embaixo tem assim, track, aí tem um número Esse número é o número da música que você vai botar lá no CD, que você tem que ouvir para fazer a sua tarefa Se você quiser fazer isso, bote o CD aí para você ouvir, na música número 11 Ele vai ler um textinho e você tem que marcar X no que o texto vai falar Ele vai falar o nome de algumas pessoas e quais esportes ela pratica Então você tem que marcar um X toda vez que você ouvir a pessoa falando o nome da pessoa e o esporte que ela gosta, certo? O mesmo serve para a segunda questão Essas duas questões são sobre a música 11 do CD Então vamos lá, para a página 32 A página 32 era uma tarefa que a gente devia fazer na sala de aula, você com seu amigo do lado Como não estamos na sala de aula, você pode fazer com seu colega, ou com seu pai ou sua mãe em casa Ou se você quiser, você faz sozinho, você inventa aí algum amigo imaginário Ou finge que está conversando com você mesmo e escreve Opa! Desculpa aí pessoal, às vezes acontece esse pequeno imprevisto O celular caiu Tudo certo? Ficou até mais claro, né? Não sei porquê Vamos lá Primeira questão da página 31, o que ele quer que você faça? Ele quer que você pergunte essas coisas relacionadas a esportes Você vai perguntar para o seu colega de sala, ou seu pai, sua mãe aí, se ele pratica esses esportes Ó, quem play vôleibol? Qual é o esporte que significa vôleibol? Se você não se lembra, na página... Vamos ver, nós falamos vários esportes e demos os nomes a eles Então, ó, você vai perguntar para o seu colega aí, ou para o seu pai e sua mãe Se ele pratica vôleibol, se ele pratica vôleibol, se ele pratica judo, swimming ou jog Se ele praticar, escreva yes aqui ou um x, certo? No caso, a tarefa tinha que ser feita com duas pessoas Você ia escolher dois colegas Como você não está na sala de aula, pode fazer só com um, não tem problema Certo? Página 33 É só uma reflexãozinha básica Tipo, keep your body and mind healthy Mantenha o seu corpo e sua mente saudáveis Por que você tem que manter o seu corpo saudável, pessoal? Quem sabe me dizer? O seu corpo tem que estar saudável para você viver melhor No momento, eu não estou tão saudável Por causa da pandemia, da quarentena e do tempo que eu tenho que estar trabalhando Eu não tenho muito tempo para ir fazer exercícios Eu trabalho o dia todo, quando eu chego em casa, às vezes eu estou cansado Então, eu não tenho muito tempo de me levantar e ir fazer alguma coisa Mas você, jovem, estudante, você vai de manhã para o colega estudar Chega em casa, estuda mais um pouco E tem o resto do dia livre Você pode praticar algum esporte ou algo do tipo O que? Para manter o seu corpo sempre saudável Para viver melhor Olha só Todas essas pessoas saudáveis nessa foto A menina lá refletindo O garoto mostrando quem come verduras Brincando de basquete Brincando de futebol Além do seu corpo se manter saudável A sua cabeça tem que se manter saudável Então, sempre tente ficar calmo Evite discussões Se a mamãe e o papai mandaram você fazer alguma coisa Faça com o seu bem Não discuta, certo? Vamos lá Página 34 Vire aí O que tem na página 34? Tarefinha Deixa eu ler aqui o que é Marque E cruze as linhas A primeira coluna tem que ser relacionada com a segunda Relacionada com, pessoal São palavras que você Tipo Faixa de pedestre São duas palavras Uma completa a outra Aqui, por exemplo Eu vou responder a primeira Ele falou bike Na primeira Bike é o que? Bicicleta Qual dessas palavras aqui Combina com a bike Das coisas que já vimos Sobre matéria de trânsito Quem não lembra As coisas sobre matéria de trânsito Que a gente viu Foram na página Página 9 Na página 9 Tinha várias coisas relacionadas a trânsito Que nós aprendemos Uma delas foi a faixa de ciclismo A ciclofaixa Que em inglês ciclofaixa é Bike Lane Então, a bike você vai ligar pro lane E aí, ó Aqui do lado você vai escrever As duas palavras juntas O mesmo você vai fazer pra todas as outras Entenderam? Vou dar a dica aqui, ó O traffic tem que ser ligado pro jam Traffic jam E o parking tem que ser ligado pro spot Parking spot Descoberta a palavra Escrevo ela aqui E escrevo ela aqui Completa Certo? Foi pra segunda questão Segunda questão mais fácil ainda Você tem aqui essas bolinhas Que aqui no meu caso estão preenchidas E as palavras aqui Todas as palavras que você já conhece Você só tem que colocar elas aqui Certo? Eu acho que meu celular Quando caiu Ele clareou a tela Por isso que a minha imagem Deve estar melhor pra vocês Mas em compensação Quando eu mostro o livro Ele fica bem branco Mas não tem problema Vocês estão com o livro De vocês aí na frente Certo? Vai pra página 35 Mais tarefa pra você fazer O que é essa aqui? Simples Você vai olhar a foto E vai me descrever em inglês O que representa a foto Vou dar um exemplo da A A é traffic signs É um sinal de trânsito A B é o uso do cinto de segurança E a D é a ciclofaixa Que você já viu a resposta aqui Certo? Quarta questão A mesma coisa Só que em vez de ter uma foto É um desenho animado Você tem que escrever aqui Em inglês Cada uma dessas coisas Por exemplo O semáforo A calçada O motorista O pedestre E a calçada Só que eu escrevi Eu falei em português Eu quero que você escreva em inglês Certo? E aí Vocês vão pras duas últimas páginas de hoje Que é a página 36 e 37 Vamos lá Juntos Na página 36 Combine Ele deu Nomes de esportes diferentes em cima Soccer Skateboard Table Tênis E Judo E embaixo Ele deu A foto do esporte Ele quer que você combine O nome com a foto Então Soccer Que é o A Que é soccer Futebol O que combina com o futebol Dessas aqui É a bola de futebol Então você vai botar o A Na bola de futebol O mesmo você vai fazer com as outras Ok? Foi pra sexta questão agora Sexta questão é pessoal O livro quer saber se você faz alguns esportes Então você tem que escrever se você faz ou não Letra A Ele fala assim Qual é o seu esporte favorito? Qual é o seu esporte favorito? Você vai escrever aí em inglês qual é o seu esporte favorito Depois ele pergunta na B What sports do you dislike? Quais esportes você não gosta? Pessoal, eu odeio futebol Então escreva que você não gosta de futebol aí Que é soccer Letra C What sports can you play? Quais esportes você consegue jogar? Não quer dizer que você seja bom neles Ele só quer saber se você consegue jogar Provavelmente um monte que você Tem Motivação, né? Você não precisa jogar bem futebol Pra saber jogar, né? Ou pra poder jogar Jogando mal ou bem O importante é jogar Então escreva aí os esportes que você consegue jogar Agora Deixa eu ver Natação Se você não souber nadar Você não pode fazer natação Então já é um esporte que você não escreveria aí Ainda não? Letra D What sports can you play? Letra D sim Ele pergunta quais esportes você não consegue jogar Aí você vai e bota Eu não vou no skateboard Porque eu não tenho prancha de skate Eu não faço futebol Porque eu não tenho uma bola de futebol Então escreva só aqui os esportes que você não Consegue jogar Certo? Sétima questão Você vai olhar a foto do esporte E escrever ela em inglês Fácil, fácil Trinta e sete Responda as perguntas Olha só Quem lembra como é ele e ela em inglês? Quando você vai falar ele Você tem que usar he H-E Quando você vai falar ela Você vai usar she S-H-E Na letra A ele deu um exemplo já feito Ele falou assim Quem Iris skate A Iris consegue andar de skate Ela está caída no chão Então obviamente ela não consegue Então a resposta é No She Can't Ela não pode She Porque ela Ela Não é um homem aí É uma menina E can't Porque ela não consegue Can't C-A-N E o T Se ela conseguisse Não ia ter esse T Ia ter só can Mas como ela não consegue Ele tem que botar o T E aí ó Ele pergunta em cada um E aí você só tem que responder Yes She can't Ou no She can't Vai depender se é um homem ou uma mulher na foto E se ele consegue ou não consegue Eu vou responder a B de bola Pra vocês Porque a B É no plural São duas pessoas na foto Can Rick and Yuri Play Tênis Desculpa Can Rick and Yuri Play Table Tênis O Yuri e o Rick Conseguem jogar Ping Pong A resposta é Yes Eles estão jogando É um homem ou mulher aí São dois homens Se fosse um homem só Eu ia escrever assim ó Yes He Can Sem o Tzinho no final Se fosse uma mulher Eu ia escrever Yes She Can't Só que é dois homens Então é plural Então ó Quando é plural Eu vou dizer T T H É Y Yes Vírgula They Can E sim Eles podem Vamos dar um exemplo De alguém que não consegue Letra E O menino jogando futebol Can Jack Play soccer O Jack Consegue jogar futebol Ele tá dando um chute Mas deu pra ver que a bola vai passar direto Então ele não joga bem Então a resposta é No Vírgula He Porque ele é um homem Se fosse uma mulher Você ia escrever She Mas como é um homem Você vai escrever He Yes He Can't Terminando com T no final Porque ele não consegue Olha só Primeiro os dois garotos Não sei se dá pra enxergar Deixa eu diminuir aqui a luz Ver se melhora Pronto Yes They Can Já o garoto que não consegue Futebol H Vou dizer No He Can't Certo Façam Os outros Que eu não resolvi Aí pessoal Próxima aula Eu dou as respostas direitinho Deixa eu clarear aqui Pronto Bem melhor Não é não Então pessoal Nos vemos então Na próxima aula Por hoje é só Se cuidem E Bye bye